É, e aliás os dois próximos jogos do Botafogo, Palmeiras fora e Inter fora. Lembrar que no começo do trabalhinho do Roger o pessoal pediu já a saída dele. A gente já volta. E mantendo a chama acesa da possibilidade de vislumbrar o título, porque não, se matematicamente que é possível. Mas se a gente não fizesse a nossa parte, de nada adiantaria. Claro que, surpreendentemente, 16 jogos de invencibilidade, não é qualquer... A gente sabia que nos colocariam na primeira página e a partir daí começar a construir outros elementos da busca da Libertadores. Num primeiro momento, depois de alcançar a Libertadores, a gente, o mais rápido possível buscar a fase de grupo. Deu ali para o Atlético Paranaense a última derrota em agosto. O Roger, ele está há 22 jogos já, está no comando do Inter. Ele estreou com derrota para o Botafogo. De lá para cá, a única outra derrota foi essa para o Atlético Goianiense. Vou ser frio com os colorados, tá? E fazendo as contas, já que a pergunta é se os colorados podem ou não sonhar. O Internacional tem 65 pontos. Se ele vencer as três partidas restantes, que a gente já vai ver quais são, ele vai a 74, tá? Ele pode chegar a 74 pontos. O Internacional tem 60 pontos. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto